É de chocolate E numa casinha de biscoito de sorvete Você vai me esperar a cada anoitecer Liga-teiro, pouca mole, doce de leite É só você tomar cuidado pra não derrever Vou te mostrar que é de chocolate De chocolate o amor é feito De chocolate, chove, chove, chocolate bate meu coração Vou te mostrar que é de chocolate De chocolate o amor é feito De chocolate, chove, chove, chocolate bate meu coração Choco, chove, 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 chocolate Choco, chove, 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 chocolate Choco, chove, 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 chocolate Choco, 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 é de chocolate De chocolate, choco, choco, chocolate bate o meu coração Olá, criançada! Tudo bem com vocês? Eu estou aqui, meu nome é Bebinha, esse é o programa da Bebinha, do Faísca e Companhia. Vou passar umas horinhas bem legais com vocês, mas para isso eu vou apresentar o meu amigo, o Faísca! Olá, Bebinha, como você está? Muito bom! Como você está animado hoje? Ah, eu estou muito animado! E por que essa alegria? Sabe por quê? Nós vamos fazer muitas coisas hoje nesse programa, sabia? Sério? É, verdade! E eu estou muito emocionado para fazer isso! E todo mundo vai assistir a gente? Todo mundo vai assistir, você fica ligado com a gente, viu? Você lembra aquele assunto que a gente ia falar para a criançada hoje? Qual assunto? Daquelas músicas! Aquelas músicas bem antigas de roda! Ninguém canta mais, Faísca! Ninguém canta mais! Todo mundo só quer saber dessas músicas novas! É verdade! E umas músicas tão legais, não é, Bebinha? Ai, eu tenho tanta saudade! Ai, eu também! Vamos cantar! Só que tem umas que era meia de medo! Era meia! Ah, eu vou te contar uma coisa! Quando era bem pequenininha, bem pequenininha assim, sabe? A minha avó contava umas histórias para mim, eu ficava com medo, sabe? Ai, eu acho que eu sei qual que ele está falando! Vocês sabem qual é? Qual? Quem sabe aquela música que fala do bicho preto? EU 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 E a música do bicho preto! Quem é você? Oi, eu sou a Leleca. Oi, Lelica. Tudo bem? Não é Lelica, não. É Leleca. Ah, Leluca. Leleca. Como que é? Eu não entendi. Fala de novo. É Leleca. Ah, Leleca. Olha, olha, Debinha faz que Leleca. Ai, que legal. Ei, ei, ei. Eu também quero participar. Leleca, deixa eu te contar. Quando a gente era criança, só tinha uma música que era de um boi da cara preta. Eu não sei quem inventou isso pra assustar as crianças pra ir dormir. Mas olha, gente, é tudo mentira. Ela não tem boi nenhum da cara preta. Que boi você conhece? Você conhece a música? Vamos cantar pra ela? Eu não consigo. Eu também quero. Ela era assim. Boi, 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 boi da cara preta. Pega essa menina que tem medo de careta. Eu não tenho medo de careta. Não é horrível? Não é horrível? Ah, eu acho que eu também já aprendi a música. É, mas olha... Não sei se você vale que a música que faz. Mas olha, eu tenho vontade de falar.